Eu peguei a folha branca, puse a mão na caneta Com firmeza e decisão, já atingi a meta Considero-me ser melhor no cenário visionário Quem luda é vencedor, cair não é pior Há quem diz que a música não é pra mim, já tentaram-me para o fim Se abrirem meu coração, verão que existem notas nas veias As rimas não são alheias, o que dizem importante Mas não é uma decisão, canto love, canto rap Canto o que eu quiser, podes crer, isto vem com trabalho Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar, e para de duvidar Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar, e para de duvidar Para de duvidar Vou atrás do pão, não peço nada, ninguém não A solução é decisão, enquanto eu venho, eu vou brilhar Everyday we hustling, everyday we hustling Keep talking, we walking, never joke, never joke Meus hits, meus beats, we on E pra os haters, aqui vai, é só NG, Viz de Brown, representing everyday Music fishing, around the place, everyday Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar, e para de duvidar Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar, e para de duvidar Para de duvidar, para de duvidar Cause we fly, cause we fly, cause we fly, cause we fly Aqui vai o som, aqui vai o som Os haters esse é bom, os haters esse é bom Cause we fly, cause we fly NG, NG We gonna break down Break down Break down Break, 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 break down We gonna break down Break down Break, 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 break down Come on, Viz de Brown Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar E para de duvidar Essa minha decisão, ninguém me pode parar Eu vim pra ficar, e para de duvidar Para de duvidar Eu vim pra ficar, e 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 para de duvidar Obrigado.